Ela sempre se sentiu diferente dos outros. Desde pequena, ela ouvia o sussurro sobre a sua origem misteriosa. Ela foi achada no meio do mato, enrolada em folhas de macaxeira. Sua mãe a adotou e a criou com amor, mas nunca lhe revelou a verdade. Ela cresceu isolada e rejeitada pelas outras crianças, que a chamavam de macaquinha. Ela só queria ser aceita e amada. Uma noite, ela teve um sonho estranho. Ela se viu em uma plantação de macaxeira, onde uma enorme raiz brilhava como uma estrela. Ela se sentiu atraída por aquela luz, que parecia lhe chamar. Ela se aproximou e tocou na raiz, sentindo uma conexão profunda. Ela sentiu uma vontade irresistível de se enterrar na terra, de se tornar uma com a macaxeira. Ela se deixou levar pelo seu instinto, sem medo do que iria acontecer. Ela se transformou em uma macaxeira. Sua mãe, ao acordar, não encontrou a filha na cama. Ela saiu com a filha.